Oi, gente bonita! Tudo bem com vocês? De fundo, a Brasília do Caique. Gente, hoje vamos num show de pagode. Eu nunca fui num show de pagode. Eu sempre tive vontade. Eu falei que esse ano ia ser o ano que eu ia fazer várias coisas que eu tivesse... Gente do céu. Várias coisas que eu tivesse vontade e não iria adiar. Então, começando pelo show de pagode que eu nunca fui. Hoje a gente vai no show do Doce Encontro. Lembra muito minha adolescência. O show Doce Encontro, por conta que é um do grupo de pagode que eu mais escutava quando eu era adolescente. Então, hoje vai ser o dia. Vamos lá com a gente. Vai eu, vai o Caique, vai a Lidiane, vai o Rian, vai o marido da Lidiane, que eu esqueci o nome. Vai todo mundo. Bora com a gente nessa. Está um calor absurdo, imenso. E é isso. E é isso. Bora lá com a gente. Tô super animada, tô ansiosa. Não paro de escutar as músicas. Que eu tô... Gente, não acredito que eu vou, que eu vou, que eu vou. E aí eu tô indo com um conjuntinho que eu usei no meu aniversário. Essa blusa, uma calça e um tênis. Tô indo de tênis. No meu aniversário eu tava de salto, mas agora eu vou ir de tênis. Eu quero ir bem confortável. E é isso. Bora com a gente nessa. Segue sua vida aqui, eu vou seguir a minha. E me segura aqui, eu vou perder a minha. Segue sua vida aqui, eu vou cantar pra esquecer que esse amor doeu. Vamos ao nosso primeiro show de pagode. Como é que você tá se achando? Eu tô gostando. Não começou ainda, mas eu gostei do ambiente. Então tá top. O ambiente é agradável. Show de pagode é assim. Eu gostei, pô. É só assim, é fechadinho. É top. Eu tô gostando. Olha a Lidiane. Ela ainda tem o que pra cá. Ela ainda tem o que pra cá. Rainha do clã e poderosa. Olha e vigia a parte, não se envolve nos passivos. Viva! Vixe pra que o meu amor te leva. Então a noite é um prático. Tem essa de querer publicar. Nosso amor é tão lindo e eu sou bem. Tu vem com você, faz o que eu tô sentindo. Você finge que não tem o que pra cá. Receba muito carinho e muito barulho com vocês e pra vocês. Com esse encontro! E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 chegamos em casa tomei um banho agora vou fazer o que uma salsicha pra me comer com arroz eu tô com a minha cabeça e meus ouvidos parece que ainda estou lá dentro sabe da festa de mas enfim vou deitar o meguinho lá o zizel cai que tá lá fora olha eu ia falar cai que tá lá fora limpando a brasilha dele e do nada se apareceu nossa tô com a minha cabeça doendo e isso que eu nem bebi gente eu achei que ia beber mas impossível beber só bebi um gin depois só foi água agora agora eu tô de boa gente acordamos estamos cansados cai que falou que é das considerações dele do primeiro show de pagode dele eu já fui para pagode quando eu era mais nova mas nunca para um show era pagodinho de bairro assim sabe era isso vamos a gente sendo bem sincero não me cancelem não ó vou até sentar ali a história é muito longa e vamos lá eu contar para vocês a minha experiência nunca fui um show de pagode para a primeira vez aí chegando lá eu gostei para ser uma bacana espaço é legal não tem muita gente só antes social eu sou gente eu sou eu sou antissocial nossa eu sou muito antes você quer que é mais antes não sabe eu gosto de lugar vazio não tem muita gente rolezinho de casal sabe eu sou eu sou da calmaria aí o que que aconteceu não podia ir lá para frente né quando a gente chegou segurança falaram não pode ir lá para frente só que em show tem certas coisas que não pode até determinado horário depois pode aí eu vou lá para frente mas a amiga dela porque lá na frente eu consegui gravar melhor né e curtir o show aí fui assim tá bom aí elas foram e a gente ficou para guardar a mesa né só começou a lotar tanto lutar tanto que não dá para ficar indo e voltando você tinha que ir ou ficar se a gente fosse ficar lá na frente a gente ia perder a mesa a gente tava colocando essas coisas bolsa enfim né E aí a gente tá lá de boa daqui a pouco eu só vejo um cara conversando com a Tainá não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que eu falei puta merda nossa não acredito deu você achou que eu tava arrumando briga não eu falei mano aquele cara tá falando alguma coisa para a Tainá Tainá tá putífera com ele eu tenho que ir lá aí eu só falei para o Adriano falei e Adriano morreu vamos lá eu cheguei eu cheguei num ódio mas num ódio é minha mulher cheguei e falei assim agora vou encarnar o morro docizense que há em mim né só que não era nem comigo não era não era com a Tainá era com outra pessoa aí eu cheguei aí o que que tá pegando aí meu truta desse jeito eu nem lembro eu só lembro do Kaique chegando assim atrás de mim falando alguma coisa só que eu não dava para entender muito bem o que tava acontecendo não porque imagina você tá ali de boa eu só de olho na Tainá né vendo ali e tal é porque eu tenho de pequeno Kaique tem de altura aí do nada eu vejo tipo a Tainá tipo falando assim ó não sei o que não sei o que virando não sei o que não sei o que e o cara não só que eu não sei o que para Tainá falei ó eu vou chegar falando Oi senhor tudo bem o que que está acontecendo não falei nós eu morro doce aqui em mim meu parceiro morei foi na quebrada eu achei mas rapaz aí beleza cheguei falei assim tipo né que eu não sabia o que tá acontecendo ele não irmão não quero brigar não não quero brigar não aí eu então tá então tá suave então ele não quero brigar não aí ele como eu vou trocar ideia com você aí mas vem um pouquinho para atrás eu falei qual que foi aí ele pegou e falou assim é sua mulher aquela aquela mais branquinha eu falei é não não é nada com ela não irmão só tava querendo conversar com ela a respeito da outra que não sei o que aí eu falei assim pra ele qualquer coisa que você tiver com ela você fala comigo não fala com ela não aí ele não não tá suave eu só queria pra conversar com você pra você ver com outra menina gente era a briga de outras pessoas eu não tinha nada a ver porque tipo assim eu entendo que tem gente que é muito muito fanático eu super entendo eu gosto igual eu falo eu gosto da música eu gosto do do conteúdo mas do cantor eu só tipo ok você é fã eu sou mais fã da música eu sou muito fã de cantor entendeu e as meninas eu gostava muito tipo ai meu Deus ai meu Deus gente eu escutei tanta coisa nesse ouvido aqui ó do lado direito com as meninas tava aqui gente cada coisa absurda sério gente eu não vou falar porque ai meu Deus eu tipo vai continuar e aí eu e o cara se entendeu né porque tava tranquilo aí ele não 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 vai para arrumar uma briga não aí nós veio para curtir eu falei se fosse para arrumar briga nem tinha saído de casa né ele é isso mesmo agora você tá me entendendo eu falei não é isso então é nós aí ele veio pisou no meu pé eu me perdoa falei não tá suave se for para não pisar no pé não sai nem de casa ele é isso aí é isso aí aí nós é isso se cumprimentou aí nessa eu vou ficar aqui né tava muito cheio gente eu tentei mas o problema é que na hora que eu cheguei eu falo padrão eu falei vamos ficar aqui né de boa só que tinha umas meninas na minha frente e tinha um cara atrás de mim aí o cara falou assim para mim é bateu assim falou assim ô irmão não me levar mal não mas você tá na frente da minha mulher mulher tem minhas mulher eu não entendi ele tava com duas mulher duas beijando e agarrando duas ao mesmo tempo aí eu falei assim não 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 sabia tá suave tá de boa aí ele tá de boa tá suave eu falei não tá tranquilo pode vir aqui aí ele ficou eu vim um pouco mais para trás aí você só vai se afastando né aí velho o cara meio que gostou de mim né sim gostou assim tipo ele viu que eu era de boa não quis arrumar briga aí ele tocou de mim de novo uma satisfação brigadão aí você é mil grau moleque não é nós você bebe eu falei não não tô tô de boa tô tranquilo tem certeza aí pegou a rainha que lá toma toma foi não tá tranquilo só que ele tava com um monte de cara e os cara não entendeu o contexto aí cercaram eu e o Adriano cercaram nós um monte de cara e ficou só que eu eu nem me toquei eu sou muito desligado eu nem me toquei aí tinha um outro cara que tava junto com ele que ficava olhando de cara feio para mim eu vi eu falei mano esse cara tá loucão né eu não fiz nada então até a pouco o cara tá suave irmão aí eu olhei para ele assim e eu moro de cara fechado gente eu só tava assim ó tipo parecendo contando os tic tac do relógio tipo assim no ritmo da música tô com vontade de ir embora para casa dormir aí eu olhei para ele foi mano curte seu show aí né fiquei quieto daqui a pouco de novo tá suave irmão aí eu porque não estaria aí daqui a pouco de novo tá suave aí o ar meu Deus do céu que eu tô fazendo aqui nem respondi de novo fiquei na minha aí daqui a pouco olhei para o Adriano atrás de eu tô com a cara de nervoso fazendo um pimentão com Adriane Kaique tava numa cara de tipo vamos embora velho eu tava muito numa cara assim velho não vem passar na minha no que eu disse uma porrada velho cara feia porque tipo assim gente você veio aqui na melhor versão Kaique né de boa mas não vem arrumar eu não abriu comigo não velho eu não falei igual o tiringa eu não me controlo aí velho eu falei não vamos lá fora respirar velho não vou ficar aqui dentro não calor velho ar-condicionado mas para estar desligado aí beleza fui lá para fora Adriano mano eu já tava cheio daquele cara eu fui porque aquele que tava perguntando se você tá suave atrás de mim tava falando bem assim qualquer coisa nós amassa eles aí eu por que sei lá mas cara louco aí beleza a gente entrou de novo ficou lá esperando né deixa eu acabar e a Tainá e a amiga dela lá na frente nem sabia o que tava acontecendo tava lá só curtindo aí daqui a pouco ficamos um pouco lá falei não tem que ir lá fora de novo respirar não aguento aí eu fui passar por umas mulheres lá aí leva uma cantada uma cantada com respeito eu fui para site um monte de mulher assim aí eu licença aí a mulher você quer um 10 reais uma passagem misteriosa aí eu olhei para ela assim aí eu não respondi aí eu licença aí ela 10 reais uma passagem misteriosa moço aí velho já tava tanto saco cheio aí é cinco reais cada água aí foi bem assim me dá os 10 reais que eu compro mais duas águas aí a nossa moça eu tô brincando é licença ela me dou licença eu passei lá eu saí lá fora sério ó agora vamos falar das outras coisas vamos lá o show nota 10 do se encontra é muito bom muito bacana a música é muito boa o ambiente é muito bom só que as pessoas estragou o show e eu não fiz uma tela de novo se for para ir um show novamente se for do mesmo jeito eu ver que tá começando a ficar de jeito eu vou embora porque eu vou ficar num lugar para arrumar briga não vou lá em Brasília a gente saiu com o Lucas e a Bruna foi top demais por não teve nada aí aqui o povo arrumando briga eu não fiz na gente mas então foi isso eu espero que você gostar desse vídeo um beijo fico com Deus e até a próxima tchau